Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa edição especial falando de coração. Fato é que até termos o advento da pandemia, o que mais mata é de fato a doença cardiovascular. Ela é a campeã, infelizmente. Se nós tivermos aqui 100 pessoas, 33, que vão ser 30%, 30% vai morrer de uma doença cardiovascular. E aí a doença cardiovascular, como vocês sabem, ela abrange o corpo todo, porque é o coração em si, mas refere-se aos vasos, então você também tem a hipertensão, você tem também o acidente vascular cerebral, você tem também aquela péssima, às vezes, circulação periférica, trazendo tantos problemas. Por isso que eu digo, gente, atividade física, eu nunca vou deixar de insistir com esse tema, hein? Então, por que eu falo tanto de atividade física? Porque o coração da sua perna é a sua panturrilha. Cada vez que você se movimenta, o retorno venoso, ele é feito, por isso que uma panturrilha poderosa é importante, e isso você consegue como? Fazendo exercício. Ok. Então, quando estamos falando de doença cardiovascular, nós estamos colocando infarto, insuficiência cardíaca, várias doenças propriamente ditas do coração, mas não podemos esquecer que um acidente vascular cerebral, o famoso e antigo AVC e derrame, como se falava, faz parte também, porque isso tem a ver com toda a sua circulação. E, rapazes, antes de vocês começarem a procurar para comprar aquele remédio azul, sabe do que eu estou falando? Pois bem, dois anos antes do homem começar a mostrar algum problema cardiovascular, ele começa a ter disfunção peniana. Então, são pequenos toques que você, inclusive mulher, quando observa que seu marido, de repente, está tendo algum problema e vai dizer que vai no médico para pedir um comprimido, fala para ele fazer um check-up. Será que ele não está começando a ter um entupimento das artérias? Por isso que o sangue não está chegando adequadamente onde deveria? Para começar, um homem e uma mulher que não se conhecem, ambos chegam em um pronto atendimento. Então, um homem e uma mulher, quando chegam em um pronto atendimento no hospital, o homem chega, ai, eu estou com dor no peito, eu estou com o braço que está dormente. Bom, em 15 minutos, o médico que atende já identifica que ele está tendo algum infarto ou alguma coisa dentro da área das doenças cardiovasculares. E você, mulher, e nós, mulheres, mais de 40 minutos. Por quê? Dentre outras coisas, nós temos uma tolerância à dor propriamente, assim, feminina, né? Porque, afinal de contas, Deus nos deu a felicidade da maternidade, mas para isso, ele também nos concedeu, assim, uma resistência maior para a dor. A dor é muito específica, você pode dizer, ai, não, eu sinto muita dor. A outra diz, não, eu resisto bem à dor. Mas o fato é que nós, mulheres, nós temos uma resistência maior que os homens. Então, não é que eles são assim, ai, tudo eles se queixam. Não, é que eles se sentem realmente piores e transmitem para nós. Então, primeiro, essa tolerância maior de nós, mulheres. Você começa a sentir alguma coisa, você não vai desesperada para o pronto atendimento. Você vai terminar o almoço, você vai terminar de passar aquela camisa que seu filho vai querer usar à noite, aí está aumentando a dor, um desconforto abdominal, assim, hum, não sei, eu acho que eu comi alguma coisa que não me faz mal. Até que tem uma hora que chega o marido, vê você não muito bem e fala, vamos até o pronto atendimento. Ali, a hora que você chega, precisa de mais 40 minutos para identificar, é uma doença cardiovascular que esta mulher está tendo. O que está acontecendo hoje? Nós, mulheres, estamos com uma carga de estresse que supera a dos homens. Você na pandemia, lembra comigo, home office, como é que foi? Seu marido também estava em home office, só que ele ia lá para um departamento da casa, um escritório, e estava lá em horário de trabalho, só que você também estava em casa, em horário de trabalho, mas as crianças estavam lá. Você precisava dar conta de ver se as crianças estavam assistindo a aula, a lição de casa, o almoço, porque empregada não podia... Você está me entendendo? Nós estamos hoje com uma carga de estresse imensa e precisamos tomar muito cuidado, porque o estresse, numa escala em que os fatores de risco são colocados, ele está em quarto lugar. E isso é muito, muito preocupante. Porque, às vezes, você não percebe que você está estressada. Talvez você não me conheça ainda, mas, ouvindo anteriormente, eu sou casada com um cardiologista, o Dr. Roque Marcos Savioli, um grande cardiologista, mas eu sou nutricionista clínica funcional. Trabalho junto com meu marido, mas não atendo só pacientes da cardiologia. Por quê? Porque a nutrição funcional é uma nutrição que olha o homem, a mulher como um todo. Então, quando chega um paciente com um sinal, um sintoma, a gente não vai... Como o médico é, digamos assim, o que ele aprende, infelizmente, até hoje na faculdade, é que remédio dá para qual doença, para qual sinal, para qual sintoma. Nós não. Nós vamos procurar a causa para retirar aquilo que está provocando. E você vai ver quanta coisa interessante falando sobre as doenças cardiovasculares. Porque um coração que está doente hoje, ele já vem com uma história que pode ter tido, assim, uma herança familiar, mas, gente, genética não é destino. O que faz toda a diferença é o meio ambiente. O que faz toda a diferença é o meio ambiente.